E olha minha gente, ele segue na loja Guido, viu? Tá com muita promoção e o Vini Lacerda tá lá pra contar tudo pra gente. Que outro produto você já encontrou aí com preço espetacular, hein? Vini, meu amigo, apareça pra mim, que eu já tô curiosa pra saber. Bia, boa noite. Olha Bia, eu continuo aqui na Guido do Shopping Pátio com muitas ofertas. Lembrando que hoje até as 22 horas aqui no Shopping Pátio você pode correr pra garantir os seus móveis novos, ano novo. E olha, na liquidação ultra bombástica Guido, toda loja com produtos em até 50% de desconto. E eu vou falar dele que já tá bem aqui na entrada da loja e é queridinho, o roupeiro. Olha dona menina esse roupeiro, imagina no seu quarto pra guardar suas coisinhas, suas roupas, olha coisa linda. Sabe quanto? Esse roupeiro de R$ 1.489 por R$ 899. Mas atenção, só vale hoje. Hoje é o último dia da liquidação ultra bombástica Guido. Então tem que correr. Olha Bia, que coisa linda. Bia, você já tem um roupeiro novo? Não? Tá esperando o quê, Bia? Saia do cidade, dá tempo até 22 horas, viu? Venha comprar o seu, olha como é espaçoso. E é claro, né? Com a qualidade do produto, da entrega, que você só encontra nas lojas Guido. E detalhe, hein? Você comprando exclusivamente na loja aqui do Pátio Shopping, você concorre ao notar o premiado. E com compras a partir de R$ 300, você concorre a uma casa. A uma casa. Daqui a pouco o Leandro vai falar mais. Vamos mostrar mais? A cama. Olha essa cama, Bia. Olha. Olha essa cama. Sabe quanto essa cama só hoje? Só hoje? R$ 699. Várias ofertas que a gente está anunciando durante toda a programação. Os produtos já estão esgotando. Então precisa correr. Tem que correr. Tem que vir para Guido. As Guidos aí dos shoppings estão abertas em toda Lagoas te esperando. E daqui a pouco, Bia, eu vou contar uma novidade que é tão bombástica quanto a liquidação ultra bombástica. Então, dona menina, ao vivo, ao vivo, estamos ao vivo aqui agora, do Shopping Pátio. E daqui a pouquinho eu vou voltar aqui para falar de uma novidade inédita. Inédita bombástica. Daqui a pouco você não sai do sofá, porque daqui a pouco tem uma grande novidade para quem nos assiste no Cidade. Exatamente, meu amigo. É daqui a pouco. Daqui a pouco, segura aí, fica aí. O que é que já esgotou? Fale rapidinho. O que é que já esgotou? Esgotou cama boxe, roupeiro. Você perdeu. Chegou cedo. Chega cedo. Chega cedo. Chega cedo, meu amigo, porque ainda tem uma mesa, ainda tem muito mais. Chega. Tem muito mais. Eu quero lhe ver. Venha, Pátio Shopping, até as 22 horas. Bia, eu volto. Bia, eu sou seu fã, viu? Bia, ele ama. Você sabe disso, né? Daqui a pouco, eu volto aqui. Tchau.